Força porque você é assim, é indecisa, eu posso tratar Me xinga e diga o que quer de mim, me manda embora e me pede pra voltar Ela é bipolar, me tenta pra se ver, quero contigo e cor Ela é bipolar, o que passa na mente da louca não dá pra explicar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Coitada pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Na noite pede uns beijinhos, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Coitada pede beijinho, depois quer me dar sentada Na noite pede uns beijinhos, depois quer me dar sentada A hora que é carinho, outra hora ela quer tapa Na noite ainda pede beijinho, depois quer vida sentada A hora que é carinho, outra hora ela quer tapa Na noite pede uns beijinhos, depois quer vida sentada Olha eu já maluco em você, mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, que você quer me ter Mas o teu pensamento me condena Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntas loucas Enrolando o baseado, veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, que o papo a te dar o trato Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntas loucas Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, que o cara que te dá o trato Suze a porquê você é assim, é indeciso, não me assustra� Me xanga e briga o que quer de mim Me manda embora e me pede pra votar Ela é bipolar, é tentar pra se ver Quero contigo e có Ela é bipolar, o que passa na mente da louca não dá pra explicar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tá Coita pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tá Tá doido e pede uns beijinhos, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tá Coita pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tá Tá doido e pede uns beijinhos, depois quer me dar sentada Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tá Coita pede beijinho, depois quer me dar sentada Uma hora quer caramba, outra hora ela quer tá Na noite pede uns beijos, depois quer ir na sentada Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhador pra me ver, que você quer me ter Mas o teu pensamento me condena Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntas loucas Enrolando o baseado, veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Quem é o cara que te faz sorrir, te faz perguntas loucas Veja bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato Fica aqui mais uma vez, que o papai te dá um trato